Oi meninas, tudo certinho com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu sou Carol, escrevo no blog que se chama linda de bonita, se escreve com Y, linda com Y, de bonita com Y, ponto com ponto BR Esta é a minha filha, Laina, que eu chamo de Lalai, e nós estamos gravando esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês a nova integrante da família, que é muito fofa, é muito cheirosa, é muito sapeca e vocês já conhecem, tem um raiço da cadeira, neguinha, porque esse vídeo, além de divertido, vai ser uma fofurice só, ela já tá aqui aprontando, e eu te convido a assistir, vem! Meninas, antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês quanto o cabelo já tá crescido Tem um mês, fez ontem, hoje são 3 de setembro, eu cortei 2 de agosto, e eu já percebo uma grande diferença Ele já tá aqui, ó, vocês conseguem perceber? Tá bem crescido, tá bem diferente do vídeo que eu gravei logo em seguida Logo depois do corte, e eu tenho curtido É o seguinte, há um tempo atrás, a minha filha vinha me pedindo um irmãozinho, um outro irmãozinho Eu tenho o João Gabriel que tem 15 anos, ela é a Laina e tem 10 E ela vinha me pedindo um novo irmãozinho E eu falava pra ela que não, tá doida, para com isso A gente não vai ter mais irmãozinho nenhum, eu não pretendo ter outro filho, o filho é muito caro E virava e mexia, eu tentava explicar pra ela as dificuldades de se ter um filho O quanto custa caro, o quanto exige de você muito tempo, muito tudo O filho, pra quem tem, sabe que é realmente padecer no paraíso, né? E aí, ela começou a pedir então um cachorrinho Ela já tem um cachorro, nós presenteamos ela no aniversário de 2 anos dela Nós demos pra ela Chip, mas acontece que uma vez a gente precisou viajar e não tinha quem ficasse com o Chip Ele desceu pra casa da minha mãe, minha mãe morava aqui na época E nunca mais Chip quis voltar aqui pra cima Então, acabou sendo dela, mas quem cuida, quem dá todo amor e carinho é a minha mãe E aí, ela insistentemente começou a falar que queria um cachorro Que queria chegar da escola e que um cachorrinho recebesse e tal E eu sempre dizia, não, porque dá trabalho, porque no início vai ser só empolgação E depois você vai deixar tudo sujo e eu não quero mais trabalho Até que um dia eu fui num pet shop comprar algumas coisinhas de semente pra plantar E eu perguntei pro rapaz lá, era muito... o ambiente bem bonitinho mesmo Bem... chamava a atenção pelo cuidado do pessoal E eu perguntei, vocês vendem filhote? Ele disse que vendia e fez qual que a senhora queria A princípio eu queria um Yorkshire, acho que é assim que fala Que é aquele cachorrinho marronzinho, bem pequenininho E ele disse que ficava em torno de 600, 800 reais Eu achei muito caro e disse, nossa moço, caro, né? E já vim certa de que eu não teria chance alguma de presentear a minha filha com um novo cão Aí ele perguntou assim, tem outras raças também Eu, que raça? Aí ele falou, tem o Shih Tzu Que é aquele cachorro fofo da carinha redonda Todo fofinho, cheio de pelinho E todo um urso, um amor Eu fiz, e quanto custa esse? Bom, esse é um pouquinho mais caro Esse é de mil a mil e quatrocentos Eu fiz, nossa E aí já fiquei imaginando, pronto Já não vou realizar esse sonho de lalai Aí voltei pra casa e falei pra ela Eu fiz, olha filho, hoje eu estive num pet shop E eu perguntei sobre filhotes E é bastante caro E ela já ficou assim, meio tristinha Eu sei que no outro dia no trabalho eu resolvi pesquisar sobre A princípio eu pesquisei sobre a raça E nós, na conversa que nós tivemos no dia anterior Ela me falou, mãe, eu fiz que raça você queria? Aí ela fez, ah, eu quero um maltês Aí eu fui pra internet pesquisar que raça era maltês Aí vi que maltês é aquela raça branca dos pelos assim, bem alongados São chamados cachorros de colo, de madame, de exposição Não são cães de passeio, de rua Por sua beleza e por sua característica principal Que é uma pelagem branca e muito bem cuidada, tratada E eu fui vendo que eram cães de apartamento, de pequeno porte, bem sensíveis Os prós e os contras E fui me interessando pela raça Aí resolvi no dia seguinte pesquisar em algum site Vendas de filhote Pra ver se realmente o lugar que eu perguntei Tava dentro dos conformes E se era esse valor de mercado mesmo E aí, pra minha surpresa O primeiro site que eu entrei A moça que havia postado É aqui de Salvador E eu prontamente liguei pro telefone que estava no anúncio E nós batemos altos papos Como se já nos conhecêssemos há bastante tempo Numa de nossas frases Ela falou Glória a Deus E eu perguntei A senhora é cristã? E ela fez glória a Deus Pra honra e glória do meu senhor Eu sou cristã sim Aí eu fiz Então é de Deus mesmo Porque eu também sou E contei pra ela a história Eu fiz Eu não tenho interesse de ter Seria pra realizar o sonho de minha filha Que chegou nessa fase, tá com 10 anos E até pra criar senso de responsabilidade De zelo, de cuidado De amor Maternal, eu diria Porque vai cuidar E vai ter que levantar Pra dar um pouco de atenção É uma vida, né? E exige esse compromisso Essa responsabilidade E ela fez assim Olha, amada É de Deus mesmo Porque A maltez Que é a raça que você tá procurando Eu vendo por 2.000, 2.200 Aí eu fiz Nossa, muito caro Fora totalmente de cogitação Ela fez Mas eu tenho um filhotinho aqui Na verdade é uma menina E ela é fruto Do cruzamento da minha E eu tenho um filhotinho com o meu maltez O cheats, o yorkshire e o maltez Que são as três raças que ela cria Todos eles comem Tranquilamente Dividem o mesmo espaço Numa boa Mas o tal pai Da nossa cadelinha Ele não aceita Dividir o mesmo espaço Ele é um lorde Ele praticamente não pisa no chão E ela nasceu com essas características De lady De rainha De princesa Porém Muito sapeca Numa fofurice Que só ela de verdade tem Eu tô falando Da Amora Que é essa linda De bonita Que vocês estão vendo Mega cheirosa E foi um amor Eu vi a foto Da Amora Que Ela me mostrou Me mandou Pelo whatsapp E Amora Não é nada Não era nada 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 disso aqui Que a gente tá vendo Mas mesmo assim Eu cheguei em casa Eu fiz Olha filha Vê se você gosta aqui E ela ficou Ô mãe É lindo Mãe Ô mãe Compre Mãe Eu gostei Minha mãe E eu pensei 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 O meu marido Não queria Ah vai dar trabalho O cachorro vai ficar chorando A gente viaja Quando viajar Quem vai cuidar Vocês estão acostumados A ter o cão E depois É Dá A ship tá lá Com a tua mãe E que falou E com certeza Com toda razão Do mundo Mas Eu não sei Eu fiquei tocada Eu Alguma coisa em mim Me despertou o interesse Em tê-la E a gente Manteve contato Por alguns dias E eu fazia Meu Deus Eu não tenho dinheiro Pra comprar esse cachorro Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Quando foi Numa outra conversa Ela disse Amada Ela por ser Uma mistura De raças Eu não posso vender Como Eu vendo Os meus cães Então ela tá num preço Maravilhoso São 600 reais E alguma coisa Tá me dizendo Que É pra fazer Pra você Meu computador Quebrou Meu laptop Queimou ontem Totalmente Eu preciso de um novo E se tiver Muito caro Pra você Você pode Ir na loja Comigo Passar O teu cartão No valor Do cão E divide Da melhor forma Que você quiser Eu não costumo Fazer isso Mas alguma coisa Tá me dizendo Que é pra fazer E quando eu desliguei O telefone Que eu fiquei De dar resposta Logo depois Eu me lembro Que eu fiz Senhor Primeira ligação Que eu fiz Primeiro site Que eu entrei Primeira pessoa Que eu entrei Em contato E ainda me Proporcionando Uma facilidade Dessa de pagamento Ou seja 600 De 10 vezes 60 reais Dava pra eu fazer A felicidade Da minha filha Eu fiz Se for do senhor Me dá um outro Sinal E não demorou Muito É Eu desci Eu tava no trabalho Nesse dia E eu desci Falei com As meninas No trabalho Eu fiz Ah eu vou comprar Um cachorro E as meninas Ai Carol Que lindo Mostrei a foto Pra uma colega De trabalho E ela falou Assim Carol É importante Criança ter cachorro É muito bom Você vai ver Cachorro é muito amorosa E ela é linda Ela é fofa Eu sou suspeita Pra falar E aquilo balançou Meu coração E eu entendi Que por só ter escutado De todo mundo Coisas boas Com exceção Do meu marido Que era o único Contra até então E com razão Mais uma vez Eu manifesto aqui Eu fiz assim Ah então Essa é a resposta Então nós acertamos Pra fazer a compra E a gente marcou Num shopping Aqui de Salvador No Belo Arrista E eu fui ao encontro Da Amora Que até então Não tinha nome Não tinha dono Não tinha ninguém Quando eu cheguei Quando eu cheguei Ela estava dentro Desta bolsa Que é Da proprietária Ainda Com a cabecinha Aqui assim Olhando com a cara Mais linda Do mundo Quando eu peguei Ela estava Com uma fralda Descartada E pense Em uma criatura Chegosa Aqui está A fralda Que eu guardei Tá mijada E tudo Aqui é o lugar Do rabinho Contra isso Tá mijada E tudo E quando eu tirei Ela da sacola Que eu olhei Eu disse Nossa Como você é lindo Lembro claramente De ter dito isso Como você é cheirosa E ela já se acomodou Aqui Eu encostei o pescoço Assim Na cabecinha dela E disse Eu quero você E eu acho Que cachorro sente Animal percebe Quando é um sentimento Bom Quando é um coração Bom Quando é Bem-vindo Bem-aceito Bem-quisto E eu acho Que ali houve De imediato Uma troca de energia Muito boa E eu creio Muito nisso Eu acredito muito nisso Então nós Fechamos o negócio E eu resolvi Trazê-la E ela veio De moto Comigo Dentro desta sacola Pense numa lady O focinho de fora Ela olhando Tudo Mas tranquilamente Sem reclamar Sem latir Pra ela Tava tudo muito bem Tava tudo ótimo E eu maravilhada Com aquilo Que eu tava vendo Quando eu cheguei Em casa A Lalai Já estava na expectativa Por tudo Porque eu já havia Comprado caminha Eu já havia Comprado Perfume Shampoo Ração Tudo que vocês Imaginarem Eu já havia Providenciado Então quando eu cheguei Com esta sacola E a amor E a amor adentro Foi uma felicidade Que eu nunca vou esquecer Nos olhos da minha filha Como é bom Você poder proporcionar Felicidade Aos outros Principalmente Quando é alguém Que você ama De verdade De uma mãe condicional Que é parte de você E ver o brilho Dos olhos da minha filha E ver a alegria A felicidade dela Não tem preço Foi uma Emoção indescritível Eu não tenho palavras Para dizer para você Que eu pude Proporcionar Esta alegria Esta felicidade A um ser Eu me senti Orgulhosa Porque Eu consegui arcar Com o custo Eu comprei Deus me Me proporcionou Sabe Passar lá o cartão E dar tudo certo Porque até então Eu fazia Meu Deus Será que vai passar Será que não vai Será que tem limite Será que não tem Embora eu tenha ligado Tudo tenha sido Devidamente programado Antes Mas eu tinha medo De dar errado Enfim Ela está aqui Muito linda Muito fofa Eu estou muito 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 gamada Eu estou muito 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 apaixonada Por ela Porque Ela é um doce De bebê Ela é muito linda Diga assim Oi meus amores Oi meninas É só o tempinho Para ela se Acostumar Com vocês Mas ela é muito fofa Ela não late Ela não chora De noite Ela tem esses momentos Assim Bem tranquilo De Relaxar E de ficar assim Bem calminha E tem aqueles Aqueles Morrumpantes Que ela sai Correndo E se embola Parecendo uma bola De algodão Que é A cena mais Incrível E hilária Que eu já vi Tem um videozinho Curtinho Lá no Face Se você não viu Eu acho que vale a pena ver Porque é bem legal É bem bacana Agora Há algumas Coisas Que eu gostaria De citar Para vocês Desculpe a língua Está meio emboladia Que as vezes as palavras Somem Com relação A reação Do meu marido Que era o único Contra E olhou Atravessado Fez uma cara Assim Tipo Daqui a pouco Vai começar a latir Daqui a pouco Vai começar a chorar E para a surpresa dele De repente Essa cachorra Não fez Absolutamente Nada disso Esperado E ele ficou Essa cachorra Não lote não? Cachorra Não chora não? Ela faz xixi No jornal Olha como ela fica Atrás de Gabriel Gostou dele Ou seja Já estava Todo derretido Cuidado Para não bater Aqui Já estava todo Derretido Com esse negocinho Aqui Outra coisa A escolha do nome Eu desde sempre Dizia que Quando eu tivesse Um outro filho O nome seria Fé Independentemente De sexo Menino ou menina O nome seria Fé E o meu marido Sempre falou Fé Ah não Porque o povo Vai falar Fé Mas fé de que? O meu filho Fé Fé é fé E acabou Pela relação Intensa que eu tenho Com o significado Da palavra fé E aí Quando A moça disse Que era Uma menina Que ela era Uma mocinha Eu já De imediato A gente já pensou No nome Fé Não tem mãe? Ela fez Mãe Bota fé E eu já Pensei em fé Daí eu Pedi a opinião Do João Gabriel E aí ele falou Ah minha mãe Fé não Fé Não tem nada a ver Com cachorro Fé Não tem nada a ver Fiz tá Então vamos citar Vamos ver aqui Uns nomes Para a gente Escolher que ela Chega amanhã Aí eu fui Para a internet E aí tinha Vários nomes Assim Belinha Xelaxi Ra Uns nomes assim Que não Tinha nada A ver com ela Daí eu lembrei Que logo que eu comecei A usar Enê Tanto eu Quanto a Lili A gente chamava Vocês de amoras Oi amoras Alguma coisa assim Oi amoras Que era Uma forma carinhosa De dizer Oi amores Oi meninas Eu me lembro Que Eu pensava Quando eu tiver um bichinho De estimação Eu vou colocar o nome Amora E aí meio que Num Play assim Eu despertei E fiz assim Que tal Amora E todo mundo Unanimemente Aceitou E fez Não é Amora É Amora É Amora Amarela Eu tava aqui na hora E também Amora É Amora É Amora E ficou Amora Então quando eu fui Buscá-la Ela já veio com o nome Amora A fase de adaptação Com relação a xixi Cocô Aceitação de nome Eu pretendo fazer um outro vídeo Este foi apenas para mostrar A vocês Essa linda De bonita Que é a Amora E eu quero dizer pra ela Que você Bebê É muito bem-vinda Aqui Tomara que você continue Esse doce Que você é E que O que eu falei pras meninas No trabalho É o que eu vou repetir Pra vocês aqui agora O que eu quero Eu sempre fui criada Com animais Sabe Como se Eu estivesse caminhando Com as minhas próprias pernas Então eu tô vivendo Tô curtindo isso Tenho aproveitado E o que eu disse Foi o seguinte O que eu espero Da Amora Com a vinda da Amora Aqui pra casa É o seguinte Que de verdade Ela me ensina Me ensina A ser um ser humano Melhor Um ser humano Melhorado Que eu possa com ela A aprender A Olhar Com Com outros olhos Pra Situação Mesmo ela estando ruim Mesmo tudo de ponta cabeça Porque cachorro tem muito disso Cachorro expressa muito Através do olhar Eu espero com ela A aprender A Se alguém me ferir Eu saber perdoar Cachorro tem muito disso Você bate Mas ele é fiel Não leva muito tempo Ele já tá te acarinhando Ele já tá Te Te Dengando Então O que eu espero de verdade Com a vinda dela É que eu seja um ser humano Melhorado Que eu aprenda a perdoar Ainda mais Que eu aprenda a aceitar Que eu aprenda A A A ser o melhor de mim No mais profundo Que isso possa Expressar e significar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da apresentação da Amora Espero que vocês tenham curtido O nome Curtido ela também Eu pretendo postar Mais pra frente A evolução Ela é uma maltese Misturada com chitsun Como eu expliquei no começo do vídeo Não cresce muito Mas Segundo A A vendedora Ela tem todas as características Do pai Que é o maltese Então Tomara que ela fique Bem caracterizada A raça maltese Porque era a raça de gosto Da lalá Era aquela que ela queria Logo De início E é isso Passem do blog Por favor Lindadebonitacomy.com.br Deixe seu joinha aqui Divulguem Partilhem o vídeo Eu gosto muito Da acompanha de vocês Agradeço grandemente Peço que o meu senhor Abençoe a tua família Abençoe teu lar Abençoe teu coração E que você possa Sempre 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 Desejar o bem Fazer o bem Sem olhar a quem Porque isso só vai Te fazer ir além Só caramba Eu tô indo Fui Um beijo meu Um beijo da Amora Que tava dormindo Mas é muito linda É muito fofa É muito cheiro Mas é assim Não conseguiu Tchau Olha a pata Acho que eu vou botar Uma patinha lá no blog Assim Uma assinatura dela Assim Puf Da nossa mascote Tá bom? Um beijo Tchau Bem grandão